Mercado Agrícola O feijão aponta redução de 2,3% na área total a ser semeada, segundo o levantamento da Conab, divulgado no meio da segunda semana de dezembro. A produção total de feijão no país, somando-se às três safras, é estimada em 2,9 milhões de toneladas. Segundo o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, IBRAF, o Brasil teve redução de R$ 410,42 para o Carioca 99,5 da semana passada para R$ 404,17 nessa semana, com 1,52% menos no preço pago ao produtor na região produtora. Na quarta-feira, dia 7, quinta-feira, dia 8, o volume comercializado no interior de São Paulo voltou a aumentar, porém, muito longe do normal. A função da elevação do preço é exatamente esta, diminuir o consumo, no caso do feijão carioca, ainda de acordo com o IBRAF. Já o feijão preto tem a sua demanda aumentada e ainda assim o patamar médio de negócios está em R$ 290,310, FOB lavoura. Vlamir Brandalize traz mais informações do feijão, que está sendo um complicador para o controle da inflação com os preços praticados. O feijão segue com o pé no acelerador, alguns produtores colhendo e aparecendo para vender, mercado do feijão variando hoje de R$ 380,00 a R$ 430,00, R$ 440,00 o carioca. O mercado é firme, o mercado vai passar o ano firme, tem pouca oferta para os próximos dois meses, a demanda vai seguir, então tem fôlego para passar a níveis maiores. Vendedores já querendo R$ 450,00 no feijão tipo R$ 9,00, R$ 9,50,00 e pressionando para níveis maiores. Será que o consumidor vai conseguir pagar mais de R$ 10,00 o quilo do feijão na gônula na linha do carioca? Na linha da rasteira do carioca vai o preto que está subindo junto, mercado preto R$ 230,00, R$ 280,00 já tem pedidas, eu vou falando em R$ 300,00 feijão puxando os indicativos. Esse é o mercado do feijão que segue com fôlego positivo e pressão aí de alta, pouco feijão nos campos, os feijões que estão nos campos sofreram muito e vai ter, mesmo com essas chuvas agora desses últimos dias em Goiás, a produção vai ser limitada e quem tiver feijão certamente vai valorizar o produto porque o custo da safra foi alto e o produtor vai valorizar esse grão aí porque ele veio, segundo a maior parte dos produtores, amargou prejuízo nesse ano. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he! Agora eu quero fazer um convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem três maneiras. A primeira, você segue as nossas redes sociais. Basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em podcast, áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também temos o nosso site, ParacatuRural.com. Se você puder, acompanhe-nos em todas elas, porque assim você vai estar somando mais com quem já está seguindo, quem está acompanhando. Segundo, aí você curte, comente, salva as publicações, compartilha aí com seus amigos, marque os seus amigos nas publicações, comente os vídeos ou os posts, os áudios. E em terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro do Paracatu Rural com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador, anunciando a sua empresa, o seu negócio, no nosso site, nas nossas redes sociais ou no programa de rádio, caso você esteja próximo ao Paracatu. Nós precisamos de você para nos ajudar a trazer aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham nessas mídias online e também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. E em breve nós teremos novidade. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Paula, te amo, viu? Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural Amém